Seu Juarez, o senhor ligou para mim, disse que estava nervoso, pediu essa consulta urgente, que problema é esse que o senhor está enfrentando? Explica aí, rapaz. Doutor, o problema é o seguinte, doutor, eu não estou conseguindo dormir de noite, não, doutor. Olha, doutor, se eu estou dormindo, aí eu me acordo, me levanto, penso que tem gente dentro de casa, doutor, tem gente debaixo da cama, a porta está aberta, eu penso que a porta está aberta, quando eu vou olhar a porta está fechada, doutor, está sendo aquele caos, doutor. E o senhor já foi para vários médicos, fez vários exames e ninguém descobriu? Ninguém descobriu, doutor, que danado eu tenho, eu queria que o senhor descobrisse, doutor. Eu vou curar o senhor com uma autossugestão. É muito simples, muitas pessoas já vieram aqui, foram curadas e o senhor vai dar certo também. Repita comigo, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Pronto, em 10 minutos o senhor vai ficar zerado e adeus problema. Doutor, e a consulta é muito cara? A consulta vai custar 700 reais. Vixe, doutor, 700 reais isso tudo, hein? Doutor, então repita comigo, doutor. Eu já recebi, eu já recebi, eu já recebi... O que? O que?